Santo do dia Imaculado Coração de Maria O Pai e Jesus, querem estabelecer no mundo inteiro, a devoção do Imaculado Coração. Esta memória ao Imaculado Coração de Maria, não é nova na Igreja, tem as suas profundas raízes no Evangelho, que repetidamente chama a nossa atenção, para o coração da Mãe de Deus. Por isto na tradição viva da Igreja, encontramos confirmada pelos santos padres, místicos da Idade Média, santos teólogos, e papas, como o nosso João Paulo II. Depois ele desceu com eles para Nazaré, era-lhe submisso, e a sua mãe guardava, todos esses acontecimentos em seu coração. Este relato bíblico, que se encontra no Evangelho, segundo São Lucas, unisse ao do canto de louvor magnificati, a compaixão e intercessão diante do vinho, que havia acabado, e a presença de Maria, de pé junto à cruz para assim nos revelar, a sintonia do Imaculado Coração de Maria, para com o Sagrado Coração de Jesus. Dentre os santos, se destacou como apóstolo, desta devoção São João Heldes, e dentre os papas, que propagaram esta devoção, se destaca Pio XII, que em 1942, consagrou o mundo inteiro, ao Coração Imaculado de Maria. As aparições de Nossa Senhora em Fátima, Portugal, no ano de 1917, de tal forma, espalhou a devoção ao Coração de Maria, que o cardeal local disse, qual é precisamente, a mensagem de Fátima. Creio que poderá resumir-se, nestes termos, a manifestação do Coração Imaculado de Maria, ao mundo atual, para o salvar. Desta forma podemos conhecer do céu, que o Pai e Jesus, querem estabelecer no mundo inteiro, a devoção do Imaculado Coração, que encontra fundamentada, na consagração e reparação, a este coração, que no final triunfará. Imaculado Coração de Maria, cede a nossa salvação.